gente vou levar isso aqui que é purê de batata com leite carne moída e caldo de carne vou levar para riqueza que ela tá de filhotinha ela tem que dar bastante leite então gente que tá um sabor você não imagina como tá uma delícia eu vou pôr um pouquinho aqui para o Todd e para Lara que eu pus um pouco pra isso não há água né mofi deixa eu ir lá ensinar para riqueza que ela tá de filhote tem que comer bem gente agora nós vamos lá dar para riqueza vou abrir o portão aqui vou pedir minha filha para abrir o portão abre o portão gente tá chorando querendo o meu filho vou comer né mofi para dar muito leite para os neném né mofi é mofi o silhotinho gente olha o silhotinho não vai mexer não tá pegando o silhotinho gente ó tô aqui para ela rapazinha é mofi para ela dar bastante leite pode comer quando tá cantinho só vem riqueza esse bebê é mofi esse bebê é mofi esse bebê é mofi nasceu um com a patinha branca isso aqui é da patinha branca será que ele é mofi não sei eu não vou pegar mexer agora não bebê é mofi é문ana e que lindo Que lindo, né, Mofi? Oh, gacinho, esse nenê. É muito linda. Tem que forrar pra eles. É, mas não pode mexer agora, não? É. Pra ela não ficar achando ruim. Que ela tá... Que filhotinha, ela ainda tá pequenininha. É, tá pequenininha. Ela tá recuperando ainda, que é ontem que ela teve o filhotinho. Então é isso aí, gente. Tchau, tchau. Dá tchau, riqueza. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.